Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu cabelo curtinho, que tá curtinho, meu amor Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem O vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu corte de cabelo, porque assim, eu cortei o cabelo Está bem curtinho, eu nunca tive um cabelo tão curto e tão livre, assim ó, na nuca A minha nuca está livre, não tem nada na nuca As pessoas que me acompanham no Instagram, se você não me acompanha ainda, faça o favor de me acompanhar Me segue lá, Alexandrismos, tá bom? As pessoas que me acompanham lá já sabem como é que aconteceu, como é que foi a história do corte Porque eu contei nos stories, mas esse vídeo também é pra aprofundar um pouco mais Pra falar sobre o que gorda pode, o que gorda não pode em questão de cabelo, né? Porque não só o meu cabelo está bem curtinho, principalmente na parte de trás Como a minha franja nunca esteve tão curta Duas coisas que eu nunca imaginei que eu fosse usar Cabelo super curto e a franja bem curtinha, bem nenenzinha, bem baby Bom, por que eu cortei o cabelo assim? Eu estava com o cabelo azul, depois eu fui pro cabelo roxo Depois eu encurtei o cabelo roxo Porque de tanta descoloração, o meu cabelo começou a cair Hoje em dia eu tenho marcas que me ajudam a salvar a saúde do meu cabelo E manter a saúde do meu cabelo, como a Redken Mas, naquela época eu não tinha Então eu maltratei demais o cabelo E não repus nenhuma matéria, nada que ele precisava E ele simplesmente caiu E aí teve um corte químico E eu cortei de 20 a quase 30 centímetros de cabelo E meu cabelo estava aqui curtinho, aqui baixinho, aqui E aí eu estava mantendo o corte batidinho Aí pintei o cabelo de castanho Continuei mantendo o corte batidinho Até que eu fiquei com vontade de deixar o meu cabelo cachear naturalmente E com o corte que estava aqui, que eu estava gostando bastante desse corte Ele cacheava e ele fazia assim, sabe? Pros lados e baixo aqui Não estava ficando legal E aí como eu já trabalhei muitos anos com cabelo Como editora de site de cabelo Eu sempre soube a parte da teoria Eu resolvi pôr em prática no meu cabelo Um corte pra cabelo cacheado Que é basicamente o que eu fiz no meu cabelo inteiro Eu torci e cortei Torci e cortei Assim, reto Cortei de um lado Eu jogava pra esse lado Virava assim, ó E cortava Jogava pro outro Virava assim e cortava Pra frente Pra trás Pra um lado e pro outro E aí o Bernardo veio na parte de trás Que a parte de trás tá mais curta E ele veio fazendo a mesma coisa E encurtando Pra que ela possa cachear Mas o meu cabelo não tá cacheado agora Porque eu sequei ele com secador Porque eu não gosto de deixar o cabelo secar naturalmente Então eu tô descobrindo ainda a forma de secar o cabelo cacheado E quando eu seco o meu cabelo Ele querendo ou não já dá uma alisada Eu faço aquilo que eu já expliquei pra vocês antes Que eu seco Faço aquela texturização Faço os coquinhos Faço o coquinho atrás também Dá uma amassada E o cabelo fica com uma textura bem natural, né? Eu não tô modelando o cabelo com calor nem nada E daí é a melhor pra saúde do cabelo E aí eu fiz isso hoje, por exemplo Mas tem dias que o meu cabelo tá bem mais cacheado Tem dias que eu deixo o cabelo secar naturalmente Eu gosto também Tô aprendendo a lidar com esse cabelo novo Eu confesso que Como eu falei no vídeo anterior Eu fiquei uns tempos sem fazer vídeo Porque eu não tava gostando do meu cabelo E a gente tem uma dificuldade mesmo De a gente se acostumar com o cabelo novo Eu pintei o cabelo de escuro, né? De castanho escuro E ainda cortei no mesmo dia Então assim Foi um choque de uma vez só Que eu não tava me aceitando direito, sabe? Eu não tava gostando Então fica uma lição, sabe? A gente não tem que se achar maravilhosa e bonita o tempo inteiro Quando a gente corta o cabelo Quando a gente muda a cor do cabelo A gente sempre vai ter um baque Quando eu pintei o cabelo de roxo Eu me achava a coisa mais horrível do mundo Depois eu amei Quando eu cortei o cabelo curto Eu tava achando péssimo Porque eu tava com o cabelo comprido há muito tempo E esse cabelo agora que tá bem mais curto E que eu não posso fazer várias coisas que eu fazia com o meu antigo cabelo Se eu quiser prender o cabelo nele mesmo, sabe? Fazer um coque nele mesmo Eu sempre fiz É mais difícil Porque ó, vou fazer aqui pra vocês verem Isso aqui eu faço sempre Principalmente porque ainda fica um calorzinho em volta Mas nem tanto como antes E o cabelo fica embaixo Então eu tenho que me acostumar com esse cabelo que fica caindinho, sabe? Que não vai prender E se você ainda não é inscrito nesse canal Faz o favor de se inscrever e deixar seu like Então é um novo penteado que eu tenho, sabe? Que eu tenho que aprender a lidar Eu solto o cabelo Apesar de eu prender às vezes por calor É bom porque ele quase não me dá calor Porque ele não encosta em nada Ele não encosta no ombro, não encosta em nada Às vezes é só o volume mesmo que me irrita Me irrita no calor, sabe? Que aí dá vontade de prender Mas é um corte que tipo assim Quase não prendo o cabelo Então dá pra fazer vários penteados Dá pra fazer várias coisas Eu tô aprendendo ainda Eu passo muito a mão no cabelo Que também faz com que ele fique mais oleoso E alise mais também Tô aprendendo a lidar com esse cabelo Tô gostando Hoje em dia eu me olho Eu me acho maravilhosa com esse cabelo Levou uns 2, 3 dias pra eu gostar do cabelo Mas é isso, a gente vai aprendendo a lidar Tem muita gente que pergunta pra mim Ai, Alexandra, como é que eu faço Pra ter essa coragem que você teve De cortar a franja curta De cortar o cabelo curto Meu amor, você vai lá e corta E lide com as consequências do corte Entendeu? Você não vai gostar de primeira Você não vai gostar talvez de segunda Na terceira você vai começar a se acostumar Eu tive dificuldade de me reconhecer com esse cabelo Eu não tava enxergando a Alexandra nesse cabelo E agora eu enxergo Quando eu fui postar foto do cabelo Que eu me dei conta Que eu tava com a nuca livre Você vê que nem foi uma questão na minha cabeça O Bernardo ter cortado o cabelo A parte de trás mais curto Depois que eu pensei, caramba, eu tô com a nuca livre Essa parte do meu cucuruto aqui, gente Que eu já falei no Tu Pelo Corpo Eu sempre escondi Tinha vergonha Eu não usava cabelo preso Com blusas assim nunca Até porque eu não botava o braço de fora também Eu nunca usava Eu sempre usava os cabelos soltos No maior calor de todos Era cabelo solto Ou uma blusa que cobrisse tudo É mais uma prova de como a gente tá se libertando das coisas, né É uma região que eu inclusive lipei Quando eu fiz a liposcultura Isso aqui foi lipado E engordou de novo, né Porque eu tenho tendência a ter gordura aqui Não tem jeito Eu lipei essa região De tão insatisfeita que eu tava com ela E hoje em dia eu não tô nem aí, sabe Tô livre disso E amo essa região Amo o meu corpo Eu amo tudo Mesmo que eu me sinta insatisfeita com algumas coisas Essas coisas não me prendem Eu consigo viver Consigo fazer as coisas E nesse caso Nem é uma região que me deixa mais insatisfeita É uma região que eu gosto, sabe Então essa coragem que eu tive É uma coragem que ela vem do dia a dia Não foi um ato de coragem Foi um ato de normalidade pra mim Eu tenho uma mania de mudar o cabelo sempre E principalmente quando eu tô me sentindo meio mal Eu quero dar uma renovada Eu sempre mudo o cabelo Quem me acompanha há um tempo sabe Que eu já mudei o cabelo bastante Então assim Eu gosto de mudar Eu gosto de estar diferente Eu gosto de testar coisas novas Então assim, gente A minha máxima é que cabelo cresce Então você quer tentar? Vai lá Cabelo cresce Dá pra mudar de cor Dá pra gente fazer tudo Sabe que ficar muito no mundo das ideias Testando, não sei o que Minha filha vai lá e faz E de preferência com alguém que saiba fazer, né Cabelo é uma coisa que eu tô sempre mudando Apesar de ter me sentindo super mal Quando cortei e não consegui fazer vídeo Eu sei que era um processo Eu sei que era uma coisa que ia durar pouco tempo E dura mesmo, um pouquinho o tempo da gente se acostumar E depois a gente vai se acostumando Vai vivendo, vai fazendo Agora eu tô tentando me acostumar com o cabelo Com uma textura nova O meu cabelo é ondulado pra cacheado Tem lugares que ele é bem cacheado Tem lugares que ele só fica ondulado A gente vai se acostumando A gente vai se adaptando Eu tô testando novos produtos Até pra poder falar pra vocês depois O que eu tô testando O que eu tô achando Eu espero que vocês tenham se inspirado Pra cortar o cabelo de vocês também Ou pra mudar Ou pra tentar fazer alguma coisa nova Que você não teve vontade ainda de fazer É, você precisa... Que o que aconteça pra que você faça isso? Você precisa emagrecer, ter uma nuca mágara Pra poder cortar o cabelo curto Ou você precisa ter um rosto fino Pra poder cortar a franja curtinha Não precisa Você só precisa ir lá e fazer E ir atrás, sabe? Entender que só você pode fazer isso por você E que se você não fizer Você nunca vai saber como é A gente tem maria de falar Que a gente não gosta de uma coisa Ou que a gente acha ruim uma coisa E a gente nunca experimentou Então faça o favor de experimentar Faça o favor de ir atrás Então assim, não busque a aprovação dos outros, tá? Não busque agradar os outros Fazer uma coisa pra agradar as outras pessoas Busque agradar você mesma Você já sabe o que você tem que fazer Pra você se agradar, não é mesmo? Mas se você não sabe ainda Você tem que se conhecer aí Tem que fazer um processo de autoconhecimento Pra você saber O que você faz pra agradar você mesma Pelo amor de Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha dado coragem pra vocês Comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu fale mais Sobre algum assunto relacionado a cabelo Eu estou muito satisfeita Estou muito feliz Com esse cabelinho novo O que vocês acharam? Podem comentar Mas quem não gostou, não tem problema Eu gostei E é isso que importa Um beijo no queijo colega em cima Obrigada pela audiência E até o próximo vídeo